Mãe de ti, milhares venham e sempre sairás Oh, aleluia, amor, Pai Supremo Pelas bênçãos que a todos quer dar E pela fonte de paz que nós temos Nós temos em nosso ser para nos alegrar Águas sairá, viva, mandará Da fonte que abriu o Senhor, águas correrá, morrerá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham e sempre sairás Oh, aleluia, amor, Pai Supremo